Música O Bahia tabela pelo lado esquerdo, lançamento pra dentro da grande área, vai pintar o gol, olha o chute pro gol GOOOOOOOL Exatamente O Bahia tenta chegar pela esquerda mais uma vez, olha o Rian, bateu GOOOOOOOL A sobra com coxa, de novo dentro da grande área, Luizão puxou pro Pé Canhoto, bateu GOOOOOOOL De pertinho, e o estádio também, as dependências, olha o cruzamento na grande área, chegou o desvio GOOOOOOOL O Bahia, ninguém tira dele, traz pra dentro da área, tenta o passe, invadiu, driblou, que jogadaça, vem o chute, golaço GOOOOOOOL E olha o ABC de novo, está acreditando, invadiu a grande área, tenta o chute, GOOOOOOOL Tentou se virar por ali, a bola sobrou com o Lucas, tenta o drible, cruzamento, o desvio, GOOOOOOOL Pedro Maia contra João Vitor, está autorizado, vem Pedro Maia, perna esquerda, bateu, defende Vem Macaé pra bola, devagarzinho, vem Macaé, atenção, bateu Jonathan, vai pra bola Jonathan, atenção, bateu, no travessão Gabriel, olhando pro goleiro, vem com a perna esquerda, Gabriel bateu, defendeu, João Vitor Vamos para o terceiro pênalti, está autorizado, bateu pra fora O ABC perdeu todos os pênaltis até aqui, está autorizado, vem o William Perna direita, o William bateu pra fora, classificado Havaí Fica em poder, do Nando, sai jogando errado, Nicolás GOOOOOOOL Lázaro, autorizado, pra bola GOOOOOOOL Cruzamento, toque GOOOOOOOL Manhã de Copa do Brasil Sub-20, vem mudanças por aí, duas mudanças no Floresta e uma mudança no União ABC Vamos com calma, né, pra gente trazer tudo pro fã de futebol Se que a bola parar, vai subir a plaquinha e o Jorge Bruno vai Falta, cobrada, na segunda trave, toque de cabeça GOOOOOOOL Pelo meio de campo, saiu jogando errado, aí vem o ataque do Atlético, do Atlético Mineiro Pode sair o primeiro GOOOOOOOL Recuperado, olha só, novamente a velocidade Trabalhou, entrou para dentro da grande área, bateu, olha o segundo GOOOOOOOL Ficou de frente, tentou bater, ajeitou, entrou, é GOOOOOOOL GOOOOOOOL Marlo na bola, ajeitou, bateu e o GOOOOOOOL Com menor do que teriam se precisasse no resultado Olha o Vinícius Melo, GOOOOOOOL Passou a segunda, Vinícius Melo aqui na direita, ele opta lá pela esquerda Vamos ver essa chegada agora, o toque por baixo GOOOOOOOL Mas a gente falou no primeiro tempo com relação aos destaques Olha aí, rapaz GOOOOOOOL Não pela equipe Mineira, vamos ver Mineirada acreditando GOOOOOOOL Mais atrás, vamos ver essa chegada agora Olha aí, a conclusão, pé esquerdo na bola GOOOOOOOL Boa bola para o Gabriel, encobriu o goleiro GOOOOOOOL Você vai ver de novo Passe açucarar Meteu a cabeça para fazer o primeiro do time pernambucano Diminui o Náutico Marcelo Pera na direita, quem sobe A bola fica empocando O Lúcio já chegando para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pera na direita Olha o Julinho GOOOOOOOL Enfiada de bola, vem para o Jota pegar o vão Cruzamento na área para o Marco Giza A bola passou, emendada GOOOOOOOL Partiu, Arthur Com desvio GOOOOOOOL Levantamento na área Atenção, Caracara girou, bateu em GOOOOOOOL GOOOOOOOL O São Raimundo tenta o empate Levantamento na área Caracara emendada do Tyson GOOOOOOOL Ajeitou Enfiada na área para o Gabriel Paz Caracara, Gabriel GOOOOOOOL GOOOOOOOL Marcos Santos Na enfiada na área Marcos Paulo Tirou do goleiro GOOOOOOOL